Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. E antes de começar o vídeo, pessoal, quero estar mostrando esse menininho aqui, né? Que está passando por um momento difícil. É aqui da minha cidade, conhecido. Então, como os familiares estão fazendo uma campanha, que ele precisa fazer uma cirurgia, né? E aí eu falei para me mandar aí um banner, um vídeo, alguma coisa para eu estar postando aqui no canal. Eu sei que vocês ajudam bastante. Quem puder estar ajudando esse rapazinho aí, é só fazer aqui nesse PX aqui, ó. Está aqui do lado. E eu vou estar repassando aí para os familiares e depois eu mostro para vocês o resultado, né? O que foi arrecadado aí, beleza? Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral aí para a gente. Se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Vou relembrar agora uma promessa de campanha do governo. Você lembra daquela história de acabar com os sigilos? Você lembra que os sigilos acabariam se o presidente Lula vencesse a eleição? Pois é, mas a notícia de hoje é a seguinte. O governo impôs sigilo de 100 anos à declaração de conflito de interesses do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vale lembrar que todos os ministros são obrigados a entregar o documento quando assumem o cargo, devendo informar ao governo se parentes de até terceiro grau exercem atividades que possam suscitar conflito de interesses com sua atividade. Esse documento também deve relatar o exercício de atividades privadas no ano anterior à posse e ainda bens e atividades econômicas que não estejam detalhados na declaração do Imposto de Renda enquanto pessoa física. Mas a declaração desse que você está vendo aí na tela, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, agora entrou em sigilo de um século, 100 anos de sigilo. E é bom lembrar exatamente o papel que está tendo no governo o ministro de Minas e Energia. Ele é o responsável, ou não o ministro Silveira, mas a pasta que ele comanda foi responsável, por exemplo, entre outras medidas, pela medida provisória que aliviou a situação financeira das empresas quebradas que foram compradas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. Eles mesmos que voltaram com todo o protagonismo que tinham em governos anteriores do PT, que voltaram a frequentar o Palácio do Planalto, inclusive, visitaram o presidente Lula, dia desses em Brasília, logo depois desse encontro e depois de eles comprarem uma série de distribuidoras quebradas que estavam tomando calote da operadora de energia do Amazonas. Veio o Ministério de Minas e Energia e aliviou essas dívidas. Vai repassar, através de uma medida provisória, que agora vai ser analisada, vai repassar esse rombo para as contas de luz de todos os brasileiros. Ou seja, vai dividir esse calote entre todo mundo, vai tirar do colo das empresas dos irmãos Batista. Tornou vantajoso um negócio que, a rigor, não tinha vantagem nenhuma, uma que não gerou interesse de outras empresas privadas, mas aí a Âmbar foi lá e fez essa compra. Dias depois veio a edição dessa medida provisória. Dois dias. Dois dias depois, né, Ana? E ele foi ao Congresso Nacional. O ministro foi chamado ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos e se defendeu dizendo que foi uma coincidência. Foi essa a explicação apresentada pelo governo. Ô, Marcelo Bela, e essa história, hein, não ia acabar o sigilo ou estou enganado, hein? Na realidade, eu me recordo do Jair Rodrigues, sabe? O Jair Rodrigues, um grande cantor da música popular brasileira. Meu pai era muito fã do Jair Rodrigues, eu também. E tem uma música do Jair Rodrigues que ele fala o seguinte, deixam que digam, que pensem, que falem, deixem isso para lá, vem para cá. O que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Num país da fantasia. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Acho que esse trecho vale também, né, Mariana? Pode parar nessa estrofe, porque os irmãos Batista se encontram com bastantes amigos. No Brasil de hoje, a gente se lembra daquele seriado A Ilha da Fantasia, né? Que a gente chegava lá e vivia um personagem e tal. Então, me parece o seguinte, tem vários integrantes hoje desse palco político que estão lá vivendo personagens, né? Estão vivendo personagens em função de um roteiro maligno, né? Contra o próprio país. Nesse país Brasil, fantasia, quem cala a boca não vaia do verbo vaiar, Roma. E eu tenho a sensação, Marcelo, até em linha com isso que você está falando, que o governo talvez contasse com uma certa benevolência ainda maior, não estou dizendo que não haja, mas talvez contasse com uma complacência ainda maior da imprensa em relação ao governo. Uma complacência da forma que estava até durante o período eleitoral. Mas foi ficando de tal forma constrangedora essa situação que vários veículos, para tentar vender uma imagem de mais isenção e recuperar a credibilidade que perderam, passaram a fazer matérias como essa, a tentar encontrar no governo os casos de corrupção, o escândalo do arrozão, tudo isso que a gente está trazendo parte da imprensa. Claro que uma proporção muito menor, não está estampando as manchetes dos jornais, não foi destaque no Jornal Nacional, fantástico, não vai fazer matéria de cinco minutos sobre isso. Mas de forma discreta, para tentar aparentar esse estado de institucionalidade e normalidade nas relações com o governo, a imprensa passou a reportar casos como esse, das negociatas dos irmãos Batista com o governo federal, do sigilo de 100 anos colocado aí no documento do ministro de Minas e Energia. E talvez o governo tenha sido surpreendido por isso, esperava que teria uma postura ainda mais passiva da imprensa durante esse governo, que iria se manter aquilo que permitiu a eleição, aquela conduta da imprensa que foi proibida e aceitou, pacificamente proibida de relembrar, por exemplo, o histórico de corrupção do Lula, relembrar as amizades dele com ditadores latino-americanos. A imprensa aceitou essas decisões que vieram do judiciário sem impor qualquer questionamento. Na verdade, talvez nem fosse necessária qualquer ordem da justiça, porque esses assuntos já não eram tratados. Lula foi reverenciado como um grande estadista durante o período eleitoral, tratado como alguém que, nas palavras do William Bonner, não deve nada à justiça. E talvez o governo contasse com isso, com essa cumplicidade com a imprensa que não está acontecendo. Então, talvez isso também seja fruto. Esse tipo de medida nada republicana, essa contradição gritante. Veja, o presidente foi eleito dizendo que não ia ter mais sigilo, criticando Bolsonaro nos debates porque botou sigilo no cartão de vacinação. E aí vem durante o governo e declara o mesmo sigilo de 100 anos, o mesmo instituto que tinha criticado tanto. É talvez porque contou com a possibilidade que não ia ser descoberto, que isso ia acontecer e ia ficar assim mesmo. Isso ia ser varrido para baixo do tapete. É o que está acontecendo ainda. Vale dizer, há uma tentativa clara. Não estou aqui fazendo nenhuma defesa dos veículos de comunicação, não. Mas ficou de tal forma constrangedora a situação que essas informações, aos poucos, começam a virar tona. E aí a gente aqui conta também com você aí que assiste, com você que nos apoia aí na audiência, para divulgar, levar isso adiante. A gente faz a nossa parte aqui. Diga, professor, estava querendo falar? A gente estava levantando a mão, perdão. Eu estava levantando a mão, perdão. Eu estava levantando a sua fala que você comentou. Na época do meu parente, Orlando Dantas, jornalista de esquerda, vejam só você como as coisas mudam, né? Ele ganhava dinheiro com o seu jornal, fundador da Gazeta lá de Aracaju. Ele ganhava dinheiro vendendo notícia, vendendo jornal. Hoje, infelizmente, os institutos de imprensa ganham dinheiro com verba governamental. Não precisa mais vender audiência, não precisa mais que a notícia seja relevante. O deles já está garantido. Então, ou seja, se eles têm uma fonte de renda, que é o próprio governo, que paga essa verba, por que eles vão contra o governo? É por isso que o senhor e a senhora não veem com constância essas notícias da imprensa. Exatamente. Agora, tem coisas que você não consegue esconder. Tenta colocar um bode na sala e vê se você consegue fazer com que ele fique imperceptível. É impossível. A hora que você tira o bode, você fala, nossa, que alívio. Marcelo, mas faz parte de todo esse grupo. Eu vou fazer uma analogia, eu peço, pelo amor de Deus, que ninguém diga que eu estou fazendo uma acusação. Apenas uma analogia. Alguns veículos de imprensa começaram a noticiar algumas falhas do governo. É apenas uma analogia, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que durante um certo período, sempre que se fazia o combate ao tráfico de drogas, do nada aparecia um caminhão com 60, 100 quilos de cocaína ou de maconha. Qual era a jogada? Você indica aquilo que é o mais leve, para desviar a atenção da polícia para lá, enquanto as toneladas passam por outro lugar. Eu jamais vou imaginar que não haja alguma intenção por trás disso. Não, eu vou fazer a crítica, tal, essa questãozinha aqui. A gente joga... Recuperar a credibilidade. Recupera a credibilidade e o povo olha para lá. Mas aquilo que é o grosso não é noticiado. Por quê? Porque fazem parte do processo da governança atual. Ali é o Ministério. Não é nem o Ministério da Verdade. Vocês vão concordar. Ali é a verdadeira SECOM, que está junto, e é o Diário Oficial da União. Então, se você quiser o que o governo pensa, olhe para lá. Vai lá e eles vão estar dizendo, olha, é isso, isso e isso. É o Diário Oficial da União. Por isso, quando eles fazem a crítica, me lembrou esses atos do crime organizado. Não estou dizendo que são criminosos. É apenas um paralelo. Apenas um paralelo. Só isso. Na verdade, essa palavra criminosa, eu sei que ela é pesada, mas, na verdade, o Alckmin avisou, e todos nós sabemos, estão voltando para a cena do crime. Os mesmos empresários, os mesmos atores políticos, com algumas novidades. O próprio Alckmin, na vice-presidência da República, e o próprio Alexandre Silveira, que era do PSDB, era um grande articulador político do Aécio Neves em Minas Gerais, também fazendo agora parte desse time. E aí, você tem os irmãos Batistas comprando empresas quebradas, que ninguém no mercado queria. Dois dias depois, por coincidência, vem uma medida provisória que favorece imensamente essas empresas, que, a partir daí, várias outras pessoas no mercado iam ter interesse em comprar, mas foi coincidentemente só dois dias depois, nós vamos pagar essa conta, e o chefe da pasta que emitiu essa medida provisória, uma semana depois é declarado sigilo sobre esse documento dele. Quer dizer, é muita coincidência ao mesmo tempo, né? E toda aquela estrutura que aconteceu, que foi descoberta, foi provada na Operação Lava Jato, ela está toda aí de novo, voltou toda para a cena do crime, os mesmos empresários, os mesmos nomes, como se nada tivesse acontecido. Tem uma fala, um trecho de um dos livros do George Orwell, que fala o seguinte, quem comanda, me ajudem aqui, quem sabe, quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. Então, essas pessoas que estão hoje controlando o presente, o governo federal hoje no Brasil, estão tentando reescrever a história, dizendo que aquilo não aconteceu. Por quê? Aí eles mudam o passado e aí eles podem construir o futuro que eles querem. Isso não vai acontecer. A Lava Jato aconteceu, voltaram para a cena do crime, estão destruindo o país e a população, muito por causa das redes sociais, não vai deixar isso acontecer. Desculpa interromper, olha que coisa maravilhosa que você trouxe, quando você falou dessa questão de quem controla o presente, controla o passado, quem controla o passado, comanda o futuro, controla o futuro. E eles, realmente, eles reescrevem. Vou citar um fato, num momento que eu estava dando consultoria, minha empresa dava consultoria, entrar em contato conosco, acerca dos investimentos de empresas brasileiras na África, para que nós, por favor, auxiliássemos, para entender qual era o montante, quais empresas já estavam há muito tempo, se Petrobras estava lá, Preiteira estava lá há muito tempo na África. Aí nós falamos, olha, nós não vamos fazer uma cobrança de você, porque isso tudo está no Ministério da... Basta você acompanhar o Ministério das Relações Exteriores, você entrar lá na Paz, pega o histórico, você vai saber tudo aquilo, que seja a Agência de Promoção de Comércio Exterior, seja o Ministério. Aí veio a seguinte resposta, é, nós tentamos, mas não tem. Aí nós resolvemos entrar para confirmar. Só havia informação, estou falando de 2005, mais ou menos, 4, 5, sei lá. Só havia informação sobre os investimentos do Brasil na África, a partir de 2003. Não tinha informação anterior, e a justificativa é que o site estava sob reforma, por isso eles estavam botando os documentos de uma maneira que fosse mais acessível. No entanto, só havia informação a partir do momento em que, sua excelência, o presidente Lula, tinha assumido o primeiro mandato dele. Ora, é nega, coloca uma lacuna no passado e deixa as pessoas esquecerem, porque não tem. E a partir daí, eu digo que foi o passado. Eu posso simplesmente dizer que nunca teve na história do Brasil tanto investimento na África como teve agora. Por exemplo, se ninguém sabe o que está acontecendo, é exatamente isso. Foi, cai com uma luva. É o modus operandi dele. 100 anos para essa porcaria aí? Pelo amor de Deus, o cara está brincando com a gente. Porque isso é exigência da sociedade, do Estado Democrático de Direito, que o governo tenha transparência para todos os seus atos. Ponto final. E vamos combinar, professor, é muito mais importante saber, por exemplo, se o ministro de Minas e Energia tem na sua atividade privada algo que conflite com o cargo atual dele do que se o presidente tomou ou não vacina. Eu, pelo menos, me preocupo mais com isso do que com a vacina. Se a vacina está sob sigilo de 100 anos, não me interessa. Mas isso aí é importante, porque pode dizer muito sobre decisões de governo que estão sendo tomadas. O meu ponto era justamente esse, porque eu pesquisei aqui, isso aí é uma matéria, essa matéria aqui... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Infelizmente, é o barbudo que nós temos, né? Aumento da gasolina, aumento na energia, aumento no arroz, aumento no feijão, aumento em tudo. Infelizmente, o cara está extrapolando, né? E está sendo... Fala é... acobertado aí, né? Está sendo acobertado. Por geral. Geral acobertando o barbudinho. Nada pode ser dito contra o barbudinho, né? E quando diz algo contra, eu creio também que é aquele famoso desvio de foco para dizer... Ó, a gente também bate, a gente também fala, né? Tira lá as 30 segundos. Vamos tirar 30 segundos aqui do programa para falar mal do barbudinho. É o que eu acredito, né, gente? Acredito que eles fazem as coisas nessa pegada aí, nesse ritmo. Simplesmente para não ficar só parecendo que você está jogando de um lado, né? Aí não fica parecendo que está jogando só de um lado. Bate um pouquinho aqui, aí alivia. Ele bate com a mão e amassageia com 10, né? Dá uma batidinha com a mão assim, de levinho. Aí vem umas 10 mãos fazendo massagem, dando suquinha, aquela uvinha, né? Coloca a sombrinha ali para não pegar sol, passa o protetor e tal. É mais ou menos assim que a imprensa vem fazendo aí com o cara, né? Agora, esse esquema da energia aí, jogar para o povo pagar, jogada de mestre, hein? Jogada de mestre aí dos caras, né? Porque para o povo pagar isso aí vai... Dois talentos, né? Dois talentos, o povo paga isso aí rapidão. Nem sente, né? Esse é que é o problema, né? Ah, não. Joga para o povo. Nem sente aqui, nem sente ali, nem sente acolá, nem sente, nem sente, nem sente. Quando assustar, há uma montanha de coisa para o povo brasileiro pagar sem sentir, sem sentir, sem sentir, sem sentir, vai o dinheiro do povo brasileiro todo para o buraco, todo para o ralo. É complicado, né, gente? Complicado. E as paradas lá nos stakes está embaçada, né? Estava vendo aqui o Paulo Figueiredo de show falando. Eu sei que o pessoal aqui não curte muito saber, né? Das coisas que estão acontecendo lá, por isso eu nem postei o Paulo Figueiredo hoje. Mas geralmente no dia de hoje eu posto o Paulo Figueiredo. Mas como o vídeo dele está só o assunto americano, né? No momento, por causa das eleições lá, tendenciosamente que o Bidem desista porque o povo não quer ele, né? E se ele desistir e entrar uma outra pessoa, uma mulher lá, aparece. Essa mulher aí pode dar um rachão, hein? Infelizmente. Pode dar um rachão aí e dar ruim. E se der ruim para o tranque lá, o povo brasileiro vai entrar numa deprim. porque querendo ou não lá afeta muito aqui o nosso país, né? As decisões tomadas lá. O que acontece lá pode acontecer aqui. É de termos o Barbudo por mais quatro anos aí. Eu acho difícil, mas se acontecer lá a tendência é que aconteça aqui, né? o Barbudo conseguir ganhar o o mongolóizinho não, né? É outra, né? Outra pessoa. Vai ser uma mulher agora lá. E essa mulher ganha lá reflete, né? Reflete muito aqui no nosso país. Tomara que o o Trump consiga aí essa vitória. agora Bolsonaro é recebido e ovacionado por multidão em eventos no Rio de Janeiro. Amadurecido faz grave ameaça e fala banho de sonho em caso perca eita. a mídia à medida que a data das eleições venezuelanas se aproxima ou a tensão política incha de forma palpável. Vamos ver isso aqui, um pouquinho disso aqui. Mas ele não está aceitando perder caso perca? E plasmador o controverso de talão da Venezuela intensifica sua retórica em um esforço para permanecer no poder frente a uma crescente popularidade dos opositores Edmundo Gonçalves ex-diplomata e agora líder da oposição segue na frente das pesquisas eleitorais deixando o ambiente político ainda mais efervescente. Cara, qualquer um uma lesma lá estaria na frente desse cara aqui qualquer coisa um animal se colocasse lá um animal ele ganharia dele. Nessa quarta-feira numa assembleia na paróquia a Vega Maduro fez declarações que ecoaram pelos noticiários ele alertou sobre um possível banho de sangue caso não seja tomado medidas para assegurar uma vitória histórica. essas palavras causaram grande inquietação tanto no país quanto na comunidade internacional gerando debates acalorados sobre o futuro da donacracia venezuelana. Essa donacracia aqui a gente já sabe, né? Já sabe como é que funciona. funciona.